Beleza, galera? O próximo jogo que você vai precisar entrar vai ser o simulador de abelhas, certo? Vou tá explicando aqui pra vocês como é que vocês podem tá pegando os 10 ticketing desse simulador de abelha nesse mapa aqui e também explicar como é que se ganha as 5 moedas nesse jogo. E no caso, são as 5 missões que você vai precisar fazer, certo? Esses emblemas aqui, galera, é bem importante, é do evento do Checlask, pra quem não sabe, certo? O primeiro ticketing, galera, vai tá na loja de abelhas branca, então você vem aqui e você pega o primeiro ticketing. O segundo ticketing, galera, vai tá nos cogumelos, então é só subir aqui em cima que você coleta o segundo ticketing. O terceiro ticketing, galera, vai tá aqui perto da área 20 e também perto do shopping, né? Então já tá bem visível, você consegue ver e você coleta ele. O quarto ticketing, galera, vai tá perto aqui da loja de abelhas azul. Ele vai tá aqui em cima, então é só você coletar ele bem de boas. Coletou o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto ticketing, galera, agora você vem aqui nesse portal, que é perto da área 20. Você entra nele, você já vai ver um ticketing que vai ser o quinto. Então você vai, você coleta ele, ele vai tá aqui perto dessas árvores. Vai ter esse teleporte, galera, você usa esse teleporte roxo. Depois você entra na casa e usa o teleporte amarelo. E você vai ser teleportado pra cá, galera, onde vai ter essa árvore e esse prédio aqui, ó. E você já vai ver o sexto ticketing, né? Então você vai, você coleta ele que vai tá aqui nessas árvores. Nesse prédio grandão, galera, vai ter uma escada. Você vai ter que subir ele até lá em cima, velho. Então você sobe o prédio, você pula esse prédio, mas você pula em cima da árvore, galera. Onde vai ter esse teleporte aqui, ó. Então você vai e você usa esse teleporte dessa árvore. Quando você teleportar, galera, você vai vir pra cá, ó. Nessa construção, você sobe essa construção. Usa o teleporte de novo que vai ter em cima dessa construção. E você vai ser teleportado pra essa cachoeira. Nessa cachoeira, galera, é só você tá pulando ele que vai ter uma construção embaixo da água. E é só você cair nele que você já vai ver o sétimo ticketing. Você coleta e pronto, de boas. Agora, galera, o oitavo, o nono e o décimo ticketing, que são os últimos três ticketing que você precisa coletar, vai tá no minigame, galera, que você precisa fazer. Então você vai e você joga o minigame, que é da missão do Che Classic, né, velho. E aqui no minigame, galera, já vai ter os três últimos pra você tá coletando. O primeiro vai tá lá embaixo, o outro vai tá perto desses negócios aqui de você comprar, né, desses equipamentos. E o outro vai tá aqui perto dos locais onde você coloca os seus pets, né. Só você simplesmente coletar vai tá os três aí. E agora, galera, pra você coletar as cinco moedas, né, que é do evento do Che Classic, que são as mais importantes, né, mais do que os ticketing. Você precisa, galera, chegar até a fase cinco nesse minigame, galera. Vai tá passando alguns NPC, que no caso vai ser um zumbi e vai ser uma bola verde que parece o slime do Minecraft. Esses NPC vai tá chegando, galera, até a sua base. Você não pode deixar esses NPC chegar na sua base. Se ele chegar e tirar as suas vidas da sua base, você vai perder, beleza? Então você vai ter que matar esses NPC, não pode deixar ele chegar na sua base. E você vai ter que chegar até na fase 10. Quando você chegar na fase 10, você já vai ganhar as cinco moedas. O objetivo, basicamente, é desta maneira. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Esse minigame você precisa estar um pouco farmado no jogo de simulador de abelha. Ou alguém no servidor precisa já estar farmado. Precisa alguém ser forte, né, pra você conseguir chegar até a fase 10, galera. E também outra coisa, você precisa de alguém, né, pelo menos quatro pessoas no servidor. Você tentar fazer sozinho é muito difícil de você conseguir, velho. Realmente é muito difícil. Eu tive a sorte de cair em um servidor onde tem uma pessoa muito forte. E simplesmente ela tancou todas as 10 fases sozinho, tá ligado? Basicamente, eu não precisei fazer nada. É só você chegar na fase 10. Você já ganha cinco moedas. E eu mostrei pra vocês a localização dos 10 tickets pra vocês. Espero que você consiga. Boa sorte. E é nóis. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.